Amanhã, a nível nacional, nós teremos uma paralisação, porque somos contra a reforma da Previdência com o texto que está e também nós somos contra os cortes na educação pública do Brasil. A gente já tem uma educação limitada e ainda vem corte, contingenciamento, que de certa forma dá no mesmo. E nós, enquanto servidores públicos municipais, nós não podemos ficar de braço cruzado. Então, em atendimento às nossas convocatórias das centrais sindicais, FETRAX e Força Sindical, nós, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pedreiras, iremos aderir à paralisação de amanhã, juntamente com o Sindicato de Trisdela do Vale e o Simproecema. Também nós temos conosco o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedreiras e outras entidades. E o momento é de convocar toda a população para se juntar conosco, aqueles que são contra a reforma da Previdência, aqueles que são contra os cortes na educação pública, que estejam conosco. E a gente respeita também aqueles que são a favor, mas nós pedimos também que sejamos respeitados, porque vivemos em um país democrático, onde eu tenho a liberdade de expressão para fazer aquilo que eu sou contra. Então, eu digo isso porque, nas nossas paralisações, algumas pessoas ficam dizendo que a gente deveria estar na sala de aula, que é porque a gente não gosta de dar aula. Muito pelo contrário, essa caminhada, este ato público na rua, é uma aula de cidadania, onde nós estamos repassando que nós somos contra os cortes na educação, porque a educação é a base de formar todas as outras profissões. Então, nós precisamos simplesmente ser respeitados. Na opinião do sindicato, esses cortes na educação vão afetar principalmente o futuro dos estudantes. E para o sindicato, qual a importância da participação também da classe estudantil nesse movimento? Com certeza, Ricardo. Outro dia, antes de responder a tua pergunta, outro dia uma pessoa disse assim, o que a educação básica tem a ver com os cortes das universidades? A partir do momento que existe corte na educação, quem é a favor da educação tem que se manifestar, porque nós aqui em Pedreiras, por exemplo, eu falo pela minha cidade, as nossas escolas estão precisando urgentemente de reformas. Nós vemos as nossas escolas com pintura do governo passado. Então, com o corte na educação, como é que nós vamos ter um espaço agradável para o professor, para o aluno? Então, nós não podemos aceitar, e o corte não é somente nas universidades, não. O corte também está existindo na educação básica, do ensino fundamental ao ensino médio. E nós não podemos, enquanto defensores desses servidores, nós não podemos ficar apático a essa situação, nós não podemos ficar de braços cruzados. A educação, ela é primordial, né? Então, nós também, você que tem filho em escola particular, você também quer seu filho numa faculdade pública, uma faculdade federal, IFMA, UFMA, Estadual, UEMA, são faculdades públicas que, se tiver corte, com certeza vai prejudicar. Será que as pessoas que são responsáveis por essas instituições, elas estão falando em verdades quando ela diz que vão prejudicar, e todos os reitores dessas universidades, eles dizem a mesma coisa, que o corte na educação, ele é, sim, prejudicial ao desenvolvimento dos nossos alunos. Já foi definido o horário e a rota a ser traçada, já que se trata de uma caminhada? Sim, nós temos uma caminhada amanhã, como eu já frisei, acontecerá em frente ao Proconta, a concentração às 8 horas da manhã, porque nós estamos junto com o sindicato de Trisdela do Vale, e daremos início em Trisdela do Vale, depois viemos a Pedreiras, daremos uma parada na Praça Correio de Araújo, para dar continuidade às falas dos participantes, e depois a gente vem até o Banco do Brasil, para fazer a nossa panfletagem. Então, nós convocamos todos os servidores públicos municipais de Pedreiras, de Trisdela do Vale, do Estado, servidores públicos estaduais, federais e municipais, para estarem conosco nesse momento. E você também, que não faz parte de nenhuma dessas entidades, mas que faça parte da defesa em prol da educação, cidadão, você também está sendo convocado para estar conosco nesse momento de luta contra a retirada dos nossos direitos.